Então, pessoal, esse aqui, para quem nunca participou ainda, é uma iniciativa do Departamento de Informática, né? Que a professora Marina está conduzindo. A ideia, então, é que seja uma palestra rápida e animada. Isso, a professora Marina é especialista porque é super animada. E que vocês participem também fazendo perguntas, né? Tá. Além de comer, pessoal. Então, sejam bem-vindos e participem em segundo, tá? Beleza, eu vou deixar a professora Marina apresentar hoje toda a palestra. Eu só vou adicionar que além de participar fazendo perguntas, participem colaborando e participem rindo das minhas piadas. Certo. Então, eu vou pedir para vocês, beleza? Então, quase a gente faz, plaquinha de início. Quase a gente faz. E tem outra, plaquinha de resposta, porque eu vou fazer perguntas para vocês. E quem me conhece sabe que eu espero a resposta, então, não é? Responda. Responda. Então, tá? A plaquinha de responde, sabe? Então, vamos começar? Olá. Pode? Então, a aula de hoje, vamos começar a... A palestra de hoje. Ah, não, não era a aula. Chama vocês a dança, a orientação de estudos de atura. Como organizar a aula de dança usando a teoria dos grafos. Então, vamos já. Muita gente pode ter esse problema. Às vezes a gente tem esse problema, que a gente quer dançar com alguém, se alguém não quer dançar com a gente, porque a gente não sabe dançar. Eu não tive esse problema, porque eu danço bem, mas os cadastros que não eram lá comigo tiveram esse problema, então por isso que eu resolvi me dedicar a isso, né? Só que, eu tenho uma dica pra vocês. Se vocês não sabem dançar, vocês agora podem dançar isso, que faz pouco tempo que você descobriu que o não saber dançar pode estar associado a um problema real, médico, chamado... Que é algo assim como surdez, assim, surdez de batida, surdez de vinte. Então, assim, na próxima, se alguém não quer dançar com você, porque você é ruim, você fala, ah, não, mas eu tô doente. Aí, eu vou ficar assim com peninha, então, é só uma dica que eu dou pra vocês. Mas, então, a gente vai tentar ajudar essas pessoas, né, que têm problemas pra dançar. E a gente tem a seguinte situação, a gente tem um grupo de pessoas, né, e a gente vai ajudar essas pessoas com aulas de dança. Como que vamos ajudar essas pessoas? Então, a gente vai ter alguns ritmos hoje, que vamos tratar o samba, não sei se vocês conhecem, que isso aqui chama de samba, na Argentina, é bem comum que esteja escrito samba aqui, quase ninguém sabia que aquilo chamava samba. Tem os pandanos, né, o ritmo, temos a balsa, a gente vai falar também de balsa, e salsa, que é o que mais gosto, né, e o que todo mundo deve gostar aqui, que é o rock. Então, vamos lá. Temos o seguinte problema, muito todo mundo gosta de dançar com todo mundo, né, às vezes tem um que fala, ah, não, eu gosto de dançar com esse outro, porque ele pisa no meu pé quando danço. Tem um que gosta de dançar com todo mundo, como que a gente faz? Ah, lá vai ficar com vergonha de estar na mesma turma de dança que o professor, né, pode acontecer, ou, ah, mas desde que me deu, eu tenho cheiro de cachorro. Então, a situação é a seguinte, como que a gente vai tratar esse problema para esse grupo de gente, a gente tem que organizar a aula de dança, tendo em conta esses problemas que a gente apresentou. Então, a gente vai ver como organizar a aula de dança, sem ninguém sair com o pé quebrado, de alguma briga de pele, lá na área. Então, a gente vai manter essa com grafos. Então, vamos ver o que é um grafo. Um grafo, basicamente, é um conjunto de pontos e linhas que ligam aqueles pontos. Os pontos são chamados de vértices e as linhas são chamadas de arestas. Essa é toda a teoria que vocês vão precisar, para saber o que é um grafo. Então, como exemplo, esses pontos têm uma areça entre eles, então vamos dizer que esses pontos são adjacentes. Esses dois pontos não têm linha entre eles, então vamos dizer que esses pontos não são adjacentes. Então, agora a pergunta é, como que a gente vai usar o grafo para modular o problema de organizar a aula de dança, né? A menina está muito curiosa, aonde que entra a aula de dança e nem sei. Então, pode ir. A gente vai continuar o problema, por enquanto, e só por enquanto, vamos assumir o modelo heterossexual em qualquer sentido. Só vamos olhar casais de dança homem-mulher. Só por enquanto, porque no final da aula tem modelo bissexual. Eu acho que é o sexo. Então, por enquanto, temos o modelo heterossexual que só tem dança entre homem e mulher. E há uma coisa que a gente vai assumir, que se eu quero dançar com uma pessoa, essa pessoa quer dançar comigo, né? Isso que seria o mundo ideal. Que é o módulo. Então, vamos lá. Modelo bipartido. Então, se temos homens e mulheres, a gente tem o modelo bipartido. As mulheres por um lado e os homens por outro lado. E essas areças vão representar o quê? Por exemplo, aqui o Thiago tem uma aresta com Rita, que significa, Thiago e Rita, dois, nós vamos juntos. Nenhum sente cheiro de cachorro com o outro, nós vamos. A Filipe gosta de dançar com um boda. Então, essa é a situação. Se a gente olha, por exemplo, a Silvia e o Marcelo, eles não têm aresta. Eles não gostam de dançar juntos. A gente não sabe o motivo, mas a gente respeita. Então, vamos colocar eles juntos numa aula de dança. Certo? Então, esse é o nosso modelo bipartido. E agora a gente pode. A gente tem um vértice, às vezes, que é um vértice solado. O vértice é que ninguém quer dançar com ele. O net. Eu tentei não botar nenhuma foto de ninguém. Não deu pra dar. Entendimentos. Então, uma vez, alguém que não tem aresta... Alguém que não tem aresta é um vértice solado. Temos também aquela dançarina que todo mundo quer dançar com ela. Dançaria profissional, né? Que todo mundo gosta de dançar com ela. Isso que chama um vértice universal. Que é um vértice que está ligado a todo mundo do outro lado. Beleza? Beleza. Estamos juntos. Então, vamos lá. Então, vamos ver como que funciona uma aula pra gente entender o que a gente precisa montelar. A gente precisa montelar uma aula. Então, vamos entender como funciona uma aula de dança. Eu não sei se vocês ouviram, teve uma batida junto do professor e teve troca de caçal. Numa aula de dança, para os que nunca foram, acontece uma coisa assim. Tem uma roda, vai dançando e uma hora, professor, toca! E você tem que ir trocar. E nessa hora, imagina se esse cara começar, ah, não, eu não danço com a menina de amarelo. Não dá. Então, numa aula de dança, o que a gente precisa? Que todo mundo que está na aula, queira dançar com todo mundo que está na aula. Certo? Porque vai ter essas trocas e não dá ficar parando. Ah, peraí, com o que eu danço e algum ficar de fora? Beleza? Então, a gente tem que, com esse grupo de pessoas, montar as aulas de dança com essa posição. Que todo mundo que está nessa aula, queira dançar com todo mundo que está na aula. Beleza? Outro sexo é porque estamos no mundo heterossexual de caçais de dança. Beleza? Então, vamos ver quais são as condições que a gente colocou para a aula, para depois traduzir o que significaria isso no grande filme. Então, condições. Todos os participantes de distintos sexos aceitam dançar. Certo? E a outra condição que eu coloquei, porque eu acho legal, é que quanto mais gente possa participar, melhor, né? Uma aula com mais gente, uma aula mais divertida, com mais variedade de pessoas que tem dançar. Isso o que significa? Se eu estou dançando com ele, numa aula, e alguém, outro homem, possa dançar comigo, por que eu não vou chamar ele na aula, né? Então, quanto maior a aula, não vamos deixar ninguém fora que poderia estar lá na sala. Beleza? Então, essa é uma aula para a gente. Como que a gente vai traduzir essas propriedades no grafo? Uma aula vai ser um lado incrível. Todos os participantes de distintos sexos aceitam dançar. Ter diferentes sexos no grafo significa ter diferentes partições. A gente viu que a gente tinha duas partições de meninas e meninos. E que todo mundo aceita dançar significa que eu tenha aresta entre todos os vértices de um lado com todo o vértice do outro. Certo? Então, os vértices de distintas partições são adjacentes. Ou seja, isso chama grafo de partido completo. Todo mundo de um lado tem aresta, tem linha com todo mundo do outro. Beleza? Isso que é uma biclique. E isso que, para a gente, daqui para frente, vai ser uma aula ou uma biclique. Beleza? Como se traduz essa propriedade? Quanto mais gente quer participar, melhor. Essa é uma propriedade um pouco mais difícil. A gente vai ver no exemplo, mas significa que é o maximal, no sentido de que, se alguma pessoa que não está nessa aula viesse, chegaria a conflito. Porque ele não quer dançar com alguém. Então, a gente não está deixando ninguém fora que poderia estar na aula. Beleza? Então, vamos ver o exemplo. Então, isso aqui é uma biclique, um grafo de partido completo. Todo mundo com todo mundo. Maximal, o maior possível. Então, vamos ver o exemplo. Pode ir? Então, qual seria o nome de biclique? Por exemplo, esses três, Rita, eu e Silvia. Não, não, não. Rita, eu e Nádia, com Tiago e Marcelo. A gente faz uma aula. Uma aula, por exemplo, de... Salve. É, são seis pessoas muito divertidas que fazem a aula de rock. Beleza? Por que que uma biclique é de partido completo? Todo mundo desse lado, esses dois, aceitam dançar com Rita comigo, com a Nádia? Sim. É maximal, por exemplo. Amiga, poderia entrar na nossa aula? Não, eu gosto de dançar com um deles. O Ricardo está bem chato. 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 porque ela tá vendo que ela só dá pra ele. E ele só aceita dançar com ele. Então tá combinado, gente. Eles lá nas balas, só que lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou ter a minha resolvia. Eu só queria que isso foi por acaso. A gente foi tirando a resta e de repente ficou... E a última aula que a gente pode mostrar com esse grupo de pessoas de garantidíssimas. Essa aí, começa. E essa aqui que é aula de... Alô, vai te dar uma estrada. Essa aqui é hit, hein, filho. Essa aqui é hit, hein, filho. Aula de fã. Eu não conheço, mas não é essa que você. Não, mas que é essa e tal. É mais hit. Aula de fã. Aula de fã que... Olha que espéria. Aula de fã que foi só eu, por fim, só. Olha só, eu nem sabia que ia na aula de fã. Aula de fã que foi só eu, só era só. E eu, por isso aí. Por que mais ninguém pode entrar na minha aula de fã? Tem mais alguém que aceita dançar com os três? Não. Ele é... A Rita só... Ó, você tá vendo? Aceita o bócaro sem entrar na aula de fã aqui. A Rita não é uma dança com bócaro. Ela não pode vir na minha aula. É bom, ele é um saco. A Nádia também aceita dançar com eles dois, mas não com bócaro. Gente, aceita o bócaro, ele tá na aula. Então, essa de novo é uma aula. Então, nesse grafo aqui, nesse grupo de pessoas, essas são as cinco aulas, ou as cinco bicliques. Essas únicas bicliques que a gente tem na aula. Beleza daqui? Tudo claro? Certo. Então, tá. A gente já tem um grupo de pessoas, já entendemos o que é uma aula. Quais as perguntas que a gente pode fazer sobre essa situação? Quantas aulas podemos organizar? Daqui a pouco vamos ver por que nos interessa isso, mas é uma pergunta. Quantas aulas nesse grupo de pessoas, de professores, podemos organizar? E, como é a maior aula de todas... Enquanto as aulas vai, por exemplo, Rita, ou enquanto as aulas vai Marcelo, de novo, a gente sabe que Miriam vai em uma. Enquanto as aulas vai em uma determinada pessoa, e quem é o mais festeiro? O que significa o mais festeiro? Quem que vai na maior quantidade de águas? Então, a gente vai tentar descobrir essas respostas no nosso curso. Antes, vamos ver qual é a produção disso para grafos. Pode ir, pode ir. Quantas aulas temos, podemos organizar, equivalente a dizer, quantas bicliques contém o grafo, sim. Qual o tamanho da maior biclique, é o qual é o tamanho da maior aula. Quantas bicliques contém... A quantas bicliques um vértice pertence, que é a mesma coisa que a quantas aulas uma pessoa vai. Quantas bicliques um vértice pertence, e a gente vai fazer essa anotação, N de V. Qual é o maior número de bicliques que tem um vértice em comum? Isso aqui é o mais festeiro, porque uma pessoa que vai em muitas aulas, é um grupo de aulas, um grupo de bicliques que tem uma pessoa em comum. Então, eu quero saber qual é o maior número de bicliques de aulas que tem uma pessoa em comum. Esse seria o mais festeiro. Beleza? Alguma dúvida daqui? Tranquilo? Então, vamos tentar responder isso no nosso exemplo. Então, essa aqui é a maior bicliques. Ela tem a maior aula, a maior bicliques tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Vocês lembram do exemplo, as outras serão bem menores. Então, agora vamos tentar descobrir quem é o mais festeiro. Quem é o mais festeiro? Qual é a pessoa que vai em mais aulas? Mais? Então. Opa! Eu só quero dizer que não fui eu que escolhi quem é o mais festeiro. Ou seja, a casa que fez as slides, eu e as outras mãos aqui, elas foram me colocar casualmente no mais festeiro. Eu não sei o TAC lá, começou dizendo que eu era animada, não sei. As pessoas me colocaram no mais festeiro, e eu solto, será, oito meses daqui, imagina? Quando me conhecesse, de verdade. Eu vi você no baile dos professores. Eu vi você no baile dos professores. E a Leane, a Maria, a Maria e a gente, os últimos que saímos. A gente fechou uma da lousa, né? Então, vamos lá. Tudo bem? Alguma pergunta está aqui? Está tranquilo? Fala. É importante uma aula ser, tipo, possível que todo mundo seja nação ao mesmo tempo? Que todo mundo? Todo mundo seja nação ao mesmo tempo, sabe? Begris de tamanho igual em outros lados? Não, não, é uma boa pergunta. A gente, a gente viu que nas aulas de dança que a gente colocou, ele é como ser a funk, eu sozinha com três. Então, na verdade, assim, como funciona, eu não preciso que a quantidade de gente seja a mesma. Na aula vai, esperando que não está dançando, mas uma biclique não precisa ter a mesma quantidade de gente dos dois lados. Então, agora vamos, eu vou falar um pouco sério, dar alguma informação, né? Sobre quantos bicliques tem um grafo? Um grafo foi provado que pode ter, um grafo bipartido, que é o caso que a gente está vendo até agora, pode ter dois AN sobre dois bicliques. Isso, acreditem, é muito. O que significa muito? Se ele, por exemplo, vinte, vinte pessoas, vinte pessoas de cada lado, que não seria uma coisa muito grande, isso já dá dois a dez. Dois a dez... Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Ahn? É mil e vinte 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 e vinte? Eu estava pensando uma coisa que seja... É muito, é muito no sentido que a gente processar essa informação por sempre no computador não é possível. Tá? Então, um grafo ainda sendo bipartido pode ter modos bicliques. Qual o tamanho da maior biclique? Então, se o grafo é bipartido, que é o que a gente está vendo, que era o heteronormativo. É? Heteronormativo é polinomial, polinomial significa que tem um polinômio que calcula o tempo, basicamente é calculado por um computador, mesmo com M grandes, com a quantidade de pessoas grande. E no caso geral, o que a gente vai ver para frente, é NP completo, para quem nunca ouviu NP completo significa que é difícil de computar, que por enquanto não sabemos muito sobre isso no computador quando o tamanho do grafo é grande. Beleza? Mas no caso geral o grafo não é bipartido, sabe? No caso geral o grafo não é bipartido. E aí você procura as... As bitlis. E aí no caso geral, quando não é bipartido, a chama maior biclique é NP completo. No caso, bipartido polinomial. E quando os bicliques pertencem ao vértice, diz que é polinomial na quantidade de bicliques na qual pertence. Isso que significa? Se eu fixo uma pessoa, eu consigo calcular polinomialmente, fácil, rápido, em quantos bicliques essa pessoa está. Na verdade, eu consigo calcular a biclique que a pessoa está, eu consigo calcular no tempo polinomial. Mas se ela está em uma quantidade grande de bicliques, eu vou demorar muito. Então é polinomial na quantidade de bicliques que ela pertence. Gerar a biclique que ela pertence é fácil. Mas pode estar em uma quantidade grande. Tá? Então, o mais terceiro, basicamente, pegar o máximo disso. Se eu consigo não colar isso, eu consigo não colar o máximo. Então, vamos lá. Beleza? Então, pronto. Quanto tempo no curso? Não chega na verdade. Chega na verdade? Não chega na verdade. Beleza. Então, agora a gente já entendeu o que são as aulas. Temos a lista de aulas. Agora a gente, de fato, quer realizar as aulas de dança. Então, todo mundo levanta. Não, mentira. Cada aula... Mas, você vai se assustar. Cada aula... A gente ia tirar as cartelas, deixar só as cadeiras, para você realmente pensar que ia fazer uma roda. Pensar, ah, bora. Cada aula vai acontecer durante o dia inteiro. Então, a gente tem uma lista de aulas que queremos que aconteçam. E cada aula acontece durante o dia inteiro. É bem assim, tem cinco o curso. Vamos alugar um lugar para realizar as nossas aulas. Beleza? Esse lugar que a gente aluga, cobra por dia. E no mesmo dia, a gente pode colocar várias aulas. Porque o lugar que a gente vai alugar, tem muitos salões disponíveis. Esse não é o problema. Então, a gente vai ter disponibilidade de salões, tudo o que a gente quiser. Beleza? É tipo uma da loja, assim. Grande. Só que, para colocar duas aulas no mesmo dia, a aula acontece o dia inteiro, em diferentes salas. O que a gente precisa? Se eu participo em duas aulas, pode ser colocada no mesmo dia? Não. Então, eu preciso que duas aulas que estêm no mesmo dia, não tenham pessoas em comum. Certo? Então, o que a gente quer? É que a gente quer saber quantos dias a gente vai ter que alugar o mata-louço. Ou seja, como que a gente vai distribuir as aulas que temos que fazer em diferentes dias, a gente quer a mínima quantidade de dias. E a restrição é que duas aulas que acontecem no mesmo dia, não tem a pessoa sem comum. Está claro o problema? Então, por exemplo, sim, a gente tem uma distribuição aqui de aulas. Então, por exemplo, na segunda, vai acontecer uma aula de samba e uma aula de samba. Se eu quero fazer a aula da segunda de samba, porque eu não posso estar na aula de samba. Então, a gente tem uma distribuição. Só um detalhe. Essa aula não é a mesma que essa. Cada aula aqui são aulas diferentes. Essa pode ser nível 1, nível 2, nível 1, nível 2, de fandamos. Se existe tal coisa, nível de fandamos. Mas, enfim, o que é uma coisa dessas? Uma distribuição das aulas, usando a mínima quantidade de dias necessários para realizar as nossas aulas. Tranquilo? Bom dia. Então, sabemos o seguinte. Se uma pessoa está em cinco aulas, espera um pouquinho. Se uma pessoa está em cinco aulas, eu sei qual é a mínima quantidade de dias que eu vou ter que alugar o Mataloso? Essa é a parte que você já escolheu. É pra ver isso? Então, se eu tenho uma pessoa que está em cinco aulas, quantos dias eu preciso? No mínimo cinco. No mínimo cinco. Se eu tenho uma pessoa que está em oito aulas, no mínimo oito, então, se eu tenho mais terceiro, que é na maior quantidade de aulas que ele está, eu vou precisar, no mínimo, essa quantidade de aulas. Se eu estou em cinco aulas, eu vou precisar, no mínimo, um dia para cada aula do festeiro. Certo? A pergunta é, é suficiente? Se eu pego as aulas do Mataloso Festeiro e distribuo em dias, essa mínima quantidade, será que eu consigo encaixar todas as outras aulas nesses dias e não preciso alugar mais um dia? O que vocês acham? Não necessariamente. Você não vai. Eu já vou no doutorado, tá? Por isso que eu digo. Então, o que vocês acham? Não necessariamente. Você não vai. Peraí, por quê? A intuição, o que diz para vocês? Não seria muito fácil. Seria muito fácil, não colocar isso no problema, né? Vamos ver um exemplo, então? Então, o que seria esses grafos? Quantos dias devemos alugar? A gente quer particionar as aulas, ou seja, particionar as bicliques, em conjuntos de bicliques independentes. Bicliques independentes são aulas que não compartilham pessoas. Bicliques independentes são bicliques que não compartilham vértice. Então, a gente tem um conjunto de bicliques do grafo, e a gente quer particionar as bicliques em conjuntos de bicliques que não têm um partido em comum. Sim? E a gente quer a mínima partição, a mínima quantidade de dias. Beleza? Esse é o problema que a gente tem. Então, pode ir, pode ir, pode ir. Então, o que a gente viu que sempre esse 1M é o mais festeiro, e essa quantidade de dias que a gente precisa para patricionar. Sempre a gente viu que, no mínimo, a gente precisa a quantidade de aula do mais festeiro. E a pergunta é se sempre vale ou não a igualdade. Está claro? Então, vamos ver o nosso exemplo. Então, eu sou a mais festeira, fazer o quê? Eu vou precisar... Eu estou em 3 bicliques. Acho que ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Eu estou em... Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, é só empurrar a porta. Está dentro da porta. Uma porta de misteiro. Então, eu estou em 3 bicliques, eu sou a mais festeira. Então, sabemos que vamos precisar, no mínimo, 3 dias para realizar o nosso evento de aulas. Então, agora sabemos que isso é a quantidade. Vamos ver se podemos encaixar as outras bicliques nesses dias para ver se a gente precisa não alugar mais um. Então, esse aqui, pode ir? Pode ir no mesmo dia que isso, porque não tem pessoas em comum. Não tem nada em comum. E esse aqui, pode ir, bom, esse aqui só está nela, não sei se eu já falei, né? Pode ir em qualquer dia, porque, né? A aula pode colar em qualquer dia. Então, eles podem ir tanto no dia 2 como no dia 3. Então, nesse caso, eu consegui, em 3 dias, colocar todas as aulas. E 3 era a quantidade do festeira. Então, nesse exemplo, a gente tem uma igualdade. Certo? Beleza. Bom, agora vamos ver uma coisa aqui, o grafo de interseção das aulas. Isso só vou dar uma ideia, só para mencionar um assunto, que é meu assunto mesmo, no meu doutorado. Que o grafo de interseção de bicliques, ou o grafo de interseção de aço. O que é o grafo de interseção? Eu vou colocar um verbo, vou dar um grafo, eu vou gerar outro grafo, que é o grafo de interseção de bicliques. Então, eu vou colocar um vértice por cada bicliques, e dois bicliques vão ter uma aresta que une elas, se as bicliques compartilham vértices. Ou seja, eu vou colocar um vértice por cada aula, e duas aulas vão estar unidas por uma linha, se elas têm uma pessoa em comum. Tranquilo? Essa construção vai na informação de como estão relacionadas essas aulas, que aulas compartilham pessoas e que aulas não. Então, por exemplo, pode ir, pode ir, e essas aqui são as bicliques. E isso aqui me diz que essas aqui têm uma pessoa em comum, esses têm uma pessoa em comum, esses têm uma pessoa em comum, esses têm uma pessoa em comum. E essas duas bicliques não têm, as bicliques têm pessoas, né? Agora, a aula biclique está sendo usada indistintamente. Essas duas aulas não têm pessoa em comum, essas duas bicliques não têm vértice em comum. Tranquilo a definição? Beleza. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode ver é um caminho aqui dentro do piso, e que nessa aula aconteça uma coisa assim, alguém conta um segredo para alguém, pode ir. Como sabemos que tem essa resta, que dizem que entre essas duas aulas tem uma pessoa em comum. E essa pessoa em comum, contou o piso folgueiro, e contou para alguém. Sim, quando contou na outra aula, na aula das bilhadas de roupa, contou para alguém. Essa pessoa foi nesse... Aí outra pessoa, não sabemos quem é a interdição aqui, mas essa contou para alguém nessa outra aula. Aí essa aqui, foi nessa aula e encontrou, alguém aí contou. E aí ele chegou aqui, o quê? Então, assim, é só para mostrar como se é a cena. E no... E por último, o mundo bissexual. O que seria o mundo bissexual? Vamos supor, para ficarmos tranquilos. Supor, não, na verdade, assim, é uma coisa comum para quem foi, alguma vez na aula de dança, que sobrem homens ou sobrem nada da gente, sobrem homens, isso não acontece, sobra mulheres. E as mulheres fazem o papel de homem, porque na verdade, em uma aula, existe papel de homem e papel de mulher. Que basicamente é, quem vai dirigir, como se disse? Conduzir. Conduzir. Quem vai conduzir? Quem vai conduzir? Quem vai conduzir? Então, na verdade, aqui não temos homem e mulher. Temos, nessa aula, eu vou conduzir, nessa aula eu vou ser levado. Tá? Porque nessa aula eu vou ser levado, não é? Elevado é outra coisa. Então, a gente agora tem um grafo, onde a gente não tem. Esses aqui vão ser sempre conduzidos e esses aqui vão sempre conduzir. A gente não sabe. Só que quando a pessoa vai na aula, ela tem que ser, nessa aula eu quero conduzir, nessa aula eu não vou conduzir. Você tinha me perguntado? Eu tinha, mas eu não tópico quando teve os... Pode, 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 pode. Pode, pode. É, tem que ser, você começou a falar das declipes e elas estão relacionadas. Me pareceu que seria, pra você escalonar as aulas, seria um problema de colar a opção de grafos simples. Você já era o grafo das declipes, né? Aí você conseguiria achar o termino de aula só colorindo com a colar a opção mínima do grafo. É, praticamente? Não, colar assim, sim, sim. De fato, é coloração. E o M, o mais festeiro, é clique máximo. Tá, tá. No grafo biclique, esses dois parâmetros viram os parâmetros dos perfeitos. Tá, legal. Exatamente isso. Então, beleza? Então, por exemplo, aqui temos uma aula que é esse aqui com exceções. Nessa aula, vamos supor que esse aqui diz, não, eu vou conduzir. E esses dois vão ser conduzidos. Se a gente quisesse manter essa restrição de, ah, quem falou que conduz vai sempre conduzir. Quem falou que vai ser conduzido vai sempre ser conduzido. Então, esse aqui, nessa outra aula, vamos manter essa conduzida e eles vão conduzir. Nessa aula, vamos tentar manter esse vai conduzir e essas vão ser conduzidas. Nessa aula, essa vai ser conduzida e esses vão conduzir. Só que aqui, esse aqui sempre a rotão. E nessa última aula, se a gente quer manter, essa era sempre conduzida, vai manter. Esse era sempre conduzido, vai manter. Só que esse aqui, se eu quero manter, esse aqui vai ser o quê? Para dançar com isso, tem que se conduzir. Para dançar com isso, tem que ser conduzido. Então, esse aqui já tem esse conflito de que conflito? Quer dizer, vai ser, em uma aula vai ter que conduzir e em outra aula vai ser conduzido. Isso que se diz que o grafo não é bipartido. Eu não posso particionar nas pessoas que sempre vão conduzir e nas pessoas que sempre vão ser conducidas. No grafo que não é bipartido, eu vou ter sempre alguém que vai ter que mudar de sexo, basicamente. Isso? Está claro? E vamos aqui responder a pergunta de antes. Antes de que me coloque os lados da resposta, é importante. Tudo bem. Cada verso aqui é diferente, é tudo igual. Em quantas aulas, em quantos biclices tem que ter essa vértice? Essa biclic, esta biclic e essa biclic. Cada vértice tem três biclices. Então, aqui não tem mais festeiros, são todos igualmente festeiros e todo mundo vai em três aulas. Sim? Só que quantos dias a gente precisa alugar uma balança? Olhem ali. Tem qualquer biclic? Essa aqui. Tem alguma outra biclic que não tem interseção com essa? Essa aqui tem os dois vértices. Essa aqui tem esse vértice. Essa aqui tem esse vértice. Essa aqui tem os dois vértices. Qualquer outra biclic tem interseção com ela? Ou seja, as cinco aulas que a gente tem essa ali, as cinco biclices, tem interseção. São cinco aulas que qualquer parte a gente quer e tem uma pessoa em comum. Então, quantos dias a gente vai precisar para fazer essas aulas? Cinco. E não tem ninguém que vai ser iguais. Sim? Então, é isso. Responde. A pergunta que eu fiz antes de cá, não sei. Não sempre vai valer a igualdade, não vai valer a diferença, nem nenhum. Foi suficiente um dia a mais. Precisamos de dois dias a mais. E uma pergunta que eu não quero que você me faça, mas eu já vou assumir e vou fazer para vocês. Tá, aqui está no mundo não me partiu, no mundo disexual. Será que no me partiu sempre vale a igualdade? Então, a resposta é, eu não sei. A resposta é, na verdade, não vale para pensar. E eu descobri que eu não sabia isso ontem, porque, de fato, isso aqui faz parte da... Esse ML faz parte da minha testa de doutoral, mas não funcionou. Mas isso foi só um capítulo de cinco páginas que eu falei disso justamente falando do gráfico de clique como perfeito. Mas não fui atrás de... Mas que o máximo, do que mais que eu tenho, sei... O M qual o F. E o gráfico de clique seja... Você pode ter dois mais festeiros, né? Você pode ter dois mais festeiros. Posso. Então, em todos os mais festeiros, eu acho que é cinco. E cliques, né? Você sairia cinco dias. Se o segundo mais festeiro, se ele compartilha pelo menos um dos grupos, ele seja a história do governo. Então, pode ser, eu peguei um exemplo esse que tinha montado aqui e tentei mudar essa... Nessa profissional, eu não penso muito, mas é uma coisa assim... Eu acho que a gente precisa ver... O Jorge falou que tem, 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 é? Tem, deve ter. Tem, deve ter, mas também deve ser fácil de ser de caracterizado. O que eu acho que não deve valer igualdade, mas deve ser unilomial de ser, se vai ou não. Então, de fato, a beleza, assim, é um problema que eu acabei de descobrir, que tem esse aberto, que isso dá, isso, quando um gráfico invertido vale a igualdade. A gente tem muita coisa feita relacionada, que pode servir de ferramenta, mas esse problema... Os gráficos que tem, o E igual, o M, tem um nome, chamam B, um traço coordenado. Tem o nome de uma graça com o gráfico, tem muita coisa feita, mas não tem um estudo de caracterização deles. Então, fica aberto o convite. Então, para terminar, só para falar de vídeos, a gente, fora as aulas de dança, que eu achei que é a aplicação que mais aparece, assim, no dia a dia, de vocês, né? Aparece outras coisas, assim, menos importantes, tipo, teoria de autômatas, teoria de linguagens... Autômatas, né? Inteligência artificial, redes sociais, redes biológicas, são um ser bonito. Na verdade, essas são aplicações reais, as BICLICs, agora, esquecendo as aulas, as BICLICs, hoje eu comecei a estudar as BICLICs no meu doutorado. Eu posso dizer que as BICLICs têm crescido muito a importância dela, justamente pela quantidade de aplicações que tem. Eu ia dizer que, eu acho que nos últimos 20 anos, que tem crescido a importância, e mais ou menos o tempo, mas para trabalhar melhor. Mais ou menos. Por exemplo, redes sociais, colaboração científica, atores, filmes, colaboração artística, com combinações de filmes, como literatura de web, ou falar com a ideia de alguma coisa que eu disse, redes biológicas, metabolismo, encaminhados, genes, doenças, moléculas, proteínas, que eu vou comentar agora, que eu vou comentar agora, que eu vou falar sobre a obra da vida. Basicamente, se vocês veem, todas as aplicações, tem como que a gente tem, por exemplo. Coenças genéticas, genes, alguma propriedade, coisas de reclamação, filmes, atores. Temos dois grupos, né, que vai fazer esse gráfico de partida, e elas fazem cliques, é como se fossem cliques que a gente conversou antes, só que estão faltando alguma aresta. Tipo, eu tenho 10 pessoas que gostam de dançar com essas 5 pessoas, exentam por um parque, brigou, eu não tenho e não tenho aresta. O negócio é, nas aplicações, a gente pode pensar, se tudo isso tem, tudo isso em comum, esses dois devem gostar de dançar, devem ter algum problema, ou a gente, na vida real, pode ser que exista um problema de quando eu peguei a informação, eu perdi essa informação, porque na biologia tem muita informação que se perde, e a gente não pode confiar 100%. Então, é uma forma de adivinhar, de previsão de informação, de se todos os genes têm todas essas proteínas em comum, se isso fizer, será positivo, faz sentido, o gene sem proteína, sei lá. O gene sem proteína, os bichos tem, dá um minuto, né. Então, se existem, eu não tenho informação que tem essa proteína em dever, é porque olha tudo o resto que tem em comum. Então, em tudo isso que eu mostrei, aparece um pouco esse livro. Então, para terminar, outros problemas de graças, que eu não vou falar, com o ensino da coloração, participando em cliques, mágica, amelinha, coloração, aqui temos que especializar em coloração, que é o Leandro Sartesco. Graças de interseção, eu falo graças de interseção de cliques, mas existe intervalos de cliques, roda, só para quem estiver interessado com o ensino existe. E então, eu prestava de ser isso, qual é a excelência, qual é a realidade que eu esteja. E por último, eu queria falar com vocês, as vantagens de se trabalhar, de trabalhar em gráficos. Quem disse que a gente pode ir junto para a Argentina, faça uma palavra, faça uma palavra. Ah, eu sou argentina, mas eu não conheço, acho que já repararam, né? Então, quem sabe se trabalha com gráficos comigo, a gente faz uma viagem, a colega apresenta a minha cidade. A gente tem que gerar unidas, eu não tenho isso. Hã? É que eu não sou o telhérico que tem hoje. Se você entende, vou direto e só era isso. É a minha etaliação, porque falou que ele era tão grande. Olha, eu já vi o troco aqui, ó. Então, é isso, gente. Espero que tivesse gostado de, pelo menos, da minha cidade. Perguntas? Eu não me abraço. Então, desde o começo, eu estou tentando pensar em aplicar a sua história. Eu tenho certeza que tem, né? Eu tenho exemplos de áreas de aplicação, mas você tem algum exemplo? Não, eu estou aqui, eu volto ali. Específico, assim, falar esse fenômeno dentro da teologia, 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 não é especifico? Não, não. Isso, até assim, sempre vem a parte que a gente termina de falar, de alguma coisa de gravos, e vem a gente falar assim, e isso para que serve? E aí é o momento que a gente fica assim, mas então... Então, isso é uma coisa que, assim, eu acho super... Eu tentei ver alguns dos papers, só que são muito da área, são assim... Eu sei, esse de Água da Vida, eu tentei muito demais, que explica um pouco como se usa aquilo. Eu não consigo reproduzir isso agora, assim, para você. Esse, sobre proteínas... Tem a ver com as coisas difíceis. Tem muito a ver com as coisas difíceis. O problema que aparece muito com a gente tem uma base de dados muito grande, e a gente não consegue analisar tudo. Então, é... E a primeira coisa, para abrir cliques para agrupar. E segundo, é contar. A gente tem isso, porque a gente vê, só dois milímetros pode ser enorme. Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente gera biglinks? Porque você também tem algoritmos para gerar biglinks no tempo binomial. O gráfico biglinks... Então, aí vem a parte aqui. Eu trabalho muito no gráfico biglinks, só que eu ainda, e uma coisa que eu quero muito fazer, é trabalhar isso direto com uma aplicação, justamente pensando nisso. É um jeito de você pegar todo o gráfico biglinks, um monte de informação, agrupar aí numa bolha, né? E agora, eu trabalho com isso como uma entidade. Só que eu não consigo te discernir, o problema tal do genético, o problema tal, eu lia no espelho para você bem, assim, um... Porque eu vou poder... Existe alguns poucos chamam de biglinks, mas às vezes não é exatamente isso. É, índices complexos, não é se você está analisando o metabolismo, né? As outras proteínas, as outras que não começam a de cima, ou não sei o que, o que você faz muito é identificar motifs, né? Então, a gente identifica cliques, identificar ciclos, coisa assim. Ah, não seria uma motivo. Então... Se você identifica o maximal, provavelmente aquele mecanismo, ou o que está envolvido naquele mecanismo, é importante. E se você está estudando uma doença, o ideal seria tratar essa biglinks com o seu medicamento, tal, né? Mas, então, assim, é o que eu falei antes. Realmente, as biglinks, essas aplicações, a maioria das pessoas dizem assim, poucos falam concretamente os biglinks, mas eles não estão preocupados pela parte de, ah, a gente usa isso, tanto que eu vi, não, mas eu sei, porque eles usam algoritmo para chegar biglinks, mas não é algoritmo para chegar biglinks, é outra coisa que eles disseram, e eu adoro. Depois tem o algoritmo biglinks, e eu até hoje fico na dúvida se eles usam aquele algoritmo real para biglinks. porque o estudo teórico das biglinks, do jeito que eu falo, que é, lógico, porque o estudo teórico, realmente tem pouco tempo, assim, eu sei de brincadeira, mas realmente quando eu comecei a trabalhar com biglinks, tinha muita pouca coisa de tivôndromina, como uma das biglinks, biglinks máxima, mais alguns e mais nada. E eu tenho, desde então, trabalhei, desde problemas de biglinks, que existia para biglinks e eu fiz a tradução para biglinks. eu tenho uma coisa que ainda acho que falta fazer a ligação a. Pessoal que trabalha com isso, olha, agora tem a planta de rei com os biglinks, tem a propriedade do grafianização dos biglinks, isso ainda está conversando. E tem poucas pessoas, para nós que eu saiba, agora temos achado os últimos, né? Tem poucas pessoas trabalhando biglinks. Hoje, tipo, com aquele pai do biglinks, chegaram a mim e a gente vai lá, porque eu sou, tipo assim, a pessoa aqui que trabalha com biglinks. E também a dificuldade de aplicar também é que é uma pessoa que trabalha nessas coisas aí, ela não está pensando biglinks. Não está pensando biglinks. Então, por isso que é importante esses eventos também, porque a gente está com a pessoa que tem isso. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu lembro que eu falei quando eu falei no curso, se você lembra, que eu falei assim, que eu sempre te vejo de, ah, eu quero, tá, agora eu entendo o que é isso. Agora eu quero alguém que esteja na nossa site, que tenha esse ponto de um problema ali, que esteja no diário biglinks, e que faça assim, o que eu preciso é tal coisa. Aí eu vou atrás de estudar esse problema. Em graças, mas direto no que precisa da aplicação. Só que é aquilo, a gente não tem tempo, porque isso demora, né? Tem que entender o problema do outro. Eu nunca tive tempo, e uma das coisas que eu quero fazer aqui é isso. Agora saiba que existe isso, e chamar as pessoas avançadas, ver o que é que tudo isso. Você está falando, ah, isso eu vou ter de servir. Beleza. Estou esperando esses problemas, às vezes para os alunos, para vocês terem que esse problema. Mais alguma pergunta? Sim. Bom, pelo que eu pude entender na palestra, no exemplo que você deu, uma aplicação direta, a técnica do desfile, que é a modelagem de restrições em problemas de otimização. Sim. Ou de alocação. Ou de alocação, né? Será que... E aí a gente poderia ir, por exemplo, com uma área de pesquisa operacional. Então, a gente dá várias técnicas de métrica para tentar otimizar a alocação, otimizar os calunamentos, otimizar... Uma série de coisas que dá para se fazer. E a gente consegue perceber um monte de problemas em várias áreas, por exemplo, de produção, por exemplo, fazer também a área de trabalho de mercado, uma parte do projeto, de escolha de hardware software, de seleção de componentes. Então, talvez... Como você falou, por mais que as pessoas talvez não vejam isso com a ótica do Q-Click, muitas vezes, é o tipo de problema que daria para aplicar. Pois é, que na verdade não é só otimização, eu coloquei esses... Não, sim, mas... De otimização, mas tem a ver com a infraestrutura, se não é uma propriedade de Q-Click, daí é a propriedade de Q-Click. O que é Q-Click? O que é Q-Click? Eu tenho... Isso dá para não se estivesse sentindo aí por esse tempo, porque é quando dois... Um grupo de Q-Clicks diz que dois fatores têm interseção, a pergunta é se eles necessariamente têm interseção comum, se tem uma pessoa que está em todas. Isso aí não é otimização, tem a ver com a estrutura de como se relacionam. E esse, por exemplo, o que eu fiz, tem um algoritmo polinomial que decide se eu não é, por exemplo. Mas são propriedades que estão de muitas quantidades, que talvez você saiba e diz que isso não tem a ver com o que eu faço com isso, mas nunca enxergou daquele jeito. Então... É, eu vou pegar um gancho no marco, assim, eu não diria que o problema serve na otimização diretamente. Na estrutura, assim, na otimização, você achar upper bounds ou lower bounds é super importante. Se você tem problema de otimização, você sabe que você não pode passar daquele... Não pode passar daquele... Só isso já ajuda um monte. Só a estrutura do problema se tiver, se puder te tratar de almoço, já é que... Pois é, então, eu acho, assim, que, assim, fora das palavras do professor, que eu apresento aqui uma estrutura que tem o nome do problema sustancial e vocês podem pensar, isso aqui pode ser empajado, talvez, necessariamente assim. Assim como existem as 4 bíblias, que pode faltar uma restra, existem as bíblias balanceadas, que nesse aqui é o que o Fabrício tinha falado, que a quantidade de pessoas de um lado do que o outro tem que ser a mesma, então agora a gente não aceita a unidão de pessoas peguem a linha enquanto o outro dança, todo mundo tem que estar dançando ao mesmo tempo, então a quantidade de vértices de um lado do outro tem que ser a mesma. Existe muita coisa sobre limites não maximais, então assim, aí tem o negócio de estrutura e qual é a relação com o teu problema aqui no CERC, esse é um balde, uma estrutura, um braço do braço do bebido, uma relação com alguma outra propriedade? Eu não sei se tem tempo ainda, mas a pergunta que eu ia fazer era que esses problemas eles são bem formalizados, por exemplo, você consegue dar estruturas que você consegue analisar um número, essa pergunta que eu ia fazer ao contrário, existe alguma coisa que eu possa acrescentar ou tirar, ou ganhar alguma propriedade? Quer dizer, existe alguma coisa nessa dúvida? Olha, se eu tivesse acrescentado ou retirado alguma coisa, eu ganharia essa propriedade que você poderia ser congelado. Ah, eu estava mais esquecido. Sim, eu ouço o grafo do CERC. Bom, tem três coisas ali, ou que eles veem o grafo do CERC, por exemplo, que é a propriedade, que eu preciso de uma propriedade, vale o grafo, mas também precisa de uma propriedade que a gente quebrou o pé, essa propriedade, a gente tirou e o que eu fiz, pessoas que dançam aquela propriedade que eu tenho de nevalência, que tem a ver com a propriedade, se mantém subgracos dos cílios, que chama de propriedade delitária, e depois tem o que até falar nos problemas do CERC e o outro que vai chamar. São bichos. Pois é, eu tenho um grafo, eu tenho um grafo, eu tenho um subgracos que tem a propriedade, esse não tem a propriedade, é isso, eu tenho um meio que não tem, eu não lembro como é. O CERC, é um sanduíche, é um sanduíche, eu tenho dois grafos, um subgracos do outro e você quer saber se tem algum meio que tem a propriedade. Eu tenho um dos dois tem e quero saber se eu tenho um outro grafo que contém esse de baixo e que está contido na cima que tem a propriedade do sangue, então adicionando coisas que eu mostro a propriedade. Adicionando de um ou tirando de um. Isso é o sangue, que é o meio que tem a propriedade. E o primeiro e o contrário é o conjunto de arestas. Não, você só tem o de baixo, tem um conjunto de arestas que você pode colocar para ter a propriedade. Eu trago o conjunto de arestas. Quais são as arestas? Pode ser adicionado algumas arestas desse subconjunto que consiga a propriedade. Então, esses problemas... Esse... Eu estudei um problema assim só para ouvir o que deve conviver. Incluído que se está em um estudo dia a dia e você tem muito foco aí sobre isso. Manila, só um exemplo que quer ver com as coisas genéticas e como tal são os grafos de intervalo. Um pedaço da história dos grafos de intervalo nasceu nas coisas genéticas porque justamente com a informação perdida para fazer o sequenciamento. Eles pegavam a informação que tinha e falavam se tiver certo tem que ser um grafo de intervalo. O que falta para ser um grafo de intervalo? Falta essa aresta aqui. Se falta essa aresta então quer dizer que eu coloco ela e vejo se ela faz algum sentido. Aí tentava remontar o grafo desse jeito. Dá para fazer a mesma coisa com as quadras de trífilo. Só 15 minutos que se bem com feito possa interagir com as aplicações e a teoria das Biclics e muito para você. Basicamente o que eu pedi desde o doutorado é pegar um problema de chefe e estudar muito com cliques e tento esconder ele no mundo das Biclics. Só que quando você passa para o ponto das Biclics tudo fica bem mais complicado. Eles contrarem mas tem muito mais complicado. Esse é o operador, né? Hã? Esse é o operador Biclic. O operador A resposta não é fácil mas se o estudo é algo é. Então tem o grafo de interseção o grafo Biclic o grafo de interseção a gente pode ver ele como operador. O grafo aplica o grafo Biclic. Agora eu não vou grafo aplico o grafo Biclic. A gente quer saber o que acontece no futuro. Para o grafo Biclic esse operador está estudado mas tem que esse momento está fechado. Tem que ah, essa família eu sei o que acontece. Para o grafo Biclic a gente estudou ele que não é nenhum colonial que a gente diz que acontece no futuro nem assim. Só que a resposta é que faça todo o grafo de interseção você aplica o seu operador e se o grafo tem inicial tem mais de três vértices e se você aplica o seu operador ele cresce infinitamente. Para o grafo Biclic não acontece. Então o grafo Biclic normalmente as coisas explodem assim. Você tira uma alerta acaba com uma alerta explodem tudo. É muito mas é sensível a Biclic é muito mais sensível que a Biclic e também a conquistamos e a a a o trabalho me recebeu bastante mais complexo. Estamos super atrasados. Mas eu tenho que se eu não tenho aula agora. Mas é uma pergunta eu tenho. Olha e tem alguém tentando generalizar para índios porque seria você poderia usar garros índios também. Será que os programas seriam generalizáveis? Tem tem um aluno de um aluno que eu tive que fez esse operador Biclic e ele tem um paper para tripartismo só não lembro qual o problema que ele mas tem as Biclic tripartistas tem mas tem pouquíssimos eu acho que ele fez um trabalho nisso e que mandou o congresso e disse o que foi fazendo então não sei se já tem alguma coisa para a literatura mas a língua é encomunica você não é muito mais muito bom Obrigado.